Alô, estamos começando mais um Vivo Esportes. Veja os destaques do programa de hoje. O Campeonato Interno de Beat Tênis chegou ao fim. Quem será que se deu bem esse ano e ficou com o título? Ainda hoje, tudo o que rolou na quarta etapa do Interno de Padel, lá na sede Lucius Smite. No domingo, dia 27, os pequenos associados puderam se divertir na sede do Golf, no Field Day Escolinha. Este ao Vivo Esportes está começando. O Campeonato de Beat Tênis desta temporada chegou ao fim. E quem será que se deu bem, hein? Vamos ver? É agora. Apesar de Curitiba ser uma cidade em que o sol não é tão presente, e muito menos uma cidade litorânea, o número de pessoas que têm procurado o Beat Tênis só tem aumentado. E aqui, no Clube Curitibano, isso não é diferente. No início do percurso, quando o Beat Tênis começou aqui no clube, foi no ano passado. Eram poucos atletas que jogavam, poucos campeonatos que eram realizados. Nesse primeiro ano foi realizado um interno, basicamente. E agora, nesse ano, já realizaram quatro etapas de interno. No começo, como eu falei, tinham 20 pessoas mais ou menos praticando. E hoje a gente já tem participando de campeonatos cerca de 60 pessoas. Então, o esporte tem crescido muito aqui dentro do clube. Após dois anos, estamos com 140 atletas. E após o verão, nós vamos quase que dobrar esse número de participantes do Beat Tênis no Clube Curitibano. É um problema ruim ou um problema bom? Um problema ruim porque nós temos poucas quadras ainda. E no futuro, a gente vai ter que pensar a longo prazo para a gente poder desenvolver o esporte a contento do sócio. E o problema bom é que o número de atletas é crescer. O crescimento não foi apenas em número de participantes. A evolução técnica também acompanhou esse crescimento. Hoje, as jogadoras número 1 e número 2 do ranking paranaense são associadas do Clube Curitibano. A gente é tricampeãs. Estava em busca do Tetra, mas a gente ficou em segundo lugar. E isso é o legal mesmo de ver como as pessoas estão se dedicando. Se você vai lá no clube, tanto na Getúlio quanto aqui na Jacarezinho, quase todo dia tem gente jogando Beat Tênis, as pessoas estão fazendo aula, estão realmente se dedicando porque é um esporte muito gostoso e o nível das participantes está muito bom mesmo. Hoje, com a novidade de ter muitas mulheres participando, nós temos a classe C, B e A, como é a federação. E a gente consegue, tecnicamente, eu vendo ontem, dá para separar bem o C, o B e o A. Então, o nível técnico está bem, dá para separar bem. Ontem, eu achei que ficou um B com um C, muitas vezes uma dupla formada, então houve bastante jogo. O associado Gabriel é um dos que praticam o Beat Tênis desde o início do esporte aqui no clube. Ele é também um dos que defendem as cores do clube em campeonatos externos. Eu, particularmente, participo da liga catarinense também, não só por ser uma liga que já tenha mais tempo no circuito, mas porque o pessoal também nos recebeu muito bem e a gente vem jogando já há um ano e meio nesse circuito catarinense também. Recentemente, houve uma mudança na diretoria do Beat Tênis. E Jorginho, como é conhecido por todos, já tem grandes desafios pela frente. Nós, com o pensamento de formar um circuito metropolitano e litoral aqui nessa faixa do estado, na faixa leste do estado, estamos com os outros clubes, como o Graciosa Country Club, Santa Mônica Clube de Campo, a Associação de Caiobá e Guaratuba. Nós temos um circuito e vamos desenvolver o esporte em conjunto com a Federação Paranaense de Tênis. Parabéns a quem está comemorando e que 2017 seja também de muitas comemorações para esse esporte tão legal. E vamos continuar na raquete, só que o próximo bloco nós vamos falar de Padel. 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 Padel.